Fala galera, nós somos a banda Red Corvette, banda de rock pelotense, juntamos todos vocês para agora domingo, a partir das 17 horas, a inauguração do Galeria Pub. Então, convoco toda a galera para curtir junto com a gente, com a Red Corvette, e fazer uma festa rock'n'roll pra caramba. Valeu, Bajé, a gente se vê domingo! Valeu! Valeu!